As pessoas chamam-me Princesa. Mas atrás dos portões do palácio e da sombra da minha irmã, que em breve será rainha, estou eu, a não-herdeira, que foi escolhida para proteger o nosso reino. Bom dia, turma. Nós vamos divertir-nos à brava este verão. Como membros da Sociedade Secreta dos Príncipes Não-Herdeiros. Vocês têm superpoderes. Somos super-heróis. Há um género especial, exclusivo dos não-herdeiros de linhagem real. Um género que nos dá um talento extraordinário. O poder é unicamente vosso. Este teste foi feito para afinar os vossos sentidos. Isto envolve flexões, a que o meu médico não deixa. Ok. Se calhar não vais mesmo gostar. Há milhares de anos que não-herdeiros como eu e vocês protegem os nossos reinos de ameaças. Ele quer o trono. Ele é mais poderoso do que qualquer um de nós. Mas não é mais poderoso do que todos nós. Realiza durante o dia. De ideia à noite. Parece ser muito fixe. A nossa história começa. Onde acaba o conto de fadas.